Chegou todas as atualizações do Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Monezinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje vamos estar falando sobre todas as atualizações Porque ela acabou de chegar aqui no Natal Então eu já peço pra vocês verem até o final do vídeo Isso é muito importante pra você estar entendendo tudo certinho sobre o vídeo, tudo bem? Então gente, vamos lá E bom galera, como vocês sabem Aqui no Brookhaven chegou o Natal Que era uma atualização que estava sendo muito esperado por muitas pessoas aqui do nosso canal Isso realmente é uma verdade E bom galera, finalmente chegou o Natal como vocês podem ver Ficou muito lindo E como galera, essa notícia aí muito legal Muita pessoa veio me perguntar Mas o que aconteceu com a nova cidade? O que aconteceu com novas mansões? Carros de luxo? Casas na praia? E etc Então galera, nesse vídeo eu vou estar explicando tudo certo pra vocês O que aconteceu com essas outras atualizações É que a gente falava nos vídeos, beleza? Então galera, antes de falar sobre isso também Eu quero fazer o nosso desafio Dois cinco segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal Deixar o like no vídeo E ativar o sininho para não perder nenhum vídeo Então vamos lá Em cinco Quatro Três Dois Se você conseguiu Meus parabéns Comenta embaixo Eu consegui Que eu vou estar dando um coraçãozinho No seu comentário Fechou? Então vamos lá pro vídeo Galera Nossa senhora Eu falei demais Vamos estar pegando aqui Uma casinha Galera Porque vocês sabem que chegou A nova casa aqui Galera E meu Deus do céu Eu não sei se é uma casa Ou loja Parece muito ser uma loja Barra casa Que realmente é Essa casa aqui Ela é customizável Como vocês podem ver A gente consegue trocar coisas nessa loja A loja agora está em tema de Natal Mas se a gente quiser Ela pode virar uma pizzaria Olha só Clicamos aqui E ela virou uma pizzaria E acabou todos os efeitos de Natal Olha só que tristeza Então vamos voltar pro Natal Porque o Natal tá lindo demais Galera Nossa gente Eu amei essa loja aqui Galera Com tema de Natal Ficou muito fofo E também é uma loja nova A gente nem sabia Que tinha essa loja aí Só lançou por causa do Natal Olha só o tanto de coisa doida Agora virou Uma loja de sorvete Olha só que bonitinho E aqui Vira uma loja de bolo Baqueri Baqueri Eu esqueci o nome dele Olha só galera Os bolinhos Que fofinho E galera Nessa atualização Veio coisas que ninguém Tá sabendo galera Que é informações Do próprio dono do jogo Wolfpack Ele avisou pra gente Tudo sobre A nova cidade Também galera Novas mansões Novas casas Novos carros E etc Ele explicou Pra gente O porquê Que ele não lançou Nessa atualização Mesmo As coisas Então por isso Que eu vim trazer Esse vídeo pra vocês E explicar O porquê Que o Wolfpack Ele ainda não botou Ainda a nova cidade E essas coisas Se você é novo Aqui no canal E não sabe nada Sobre a nova cidade Eu vou estar explicando Aqui pra vocês Né galera Bom Começou Tudo começou Quando o Wolfpack Teve a brilhante ideia De falar Que não queria Mais usar essa cidade E sim fazer Uma cidade nova Galera Então ele falou Que a cidade Seria lançada Bem ali Naquele local Vou estar pegando Aqui um veículo Até o veículo Da nova atualização Galera Esse veículo aqui Eu achei ele Massa demais Gente Olha só que bonito Esse item Nossa senhora Galera Eu achei ele Muito lindo Então vamos Estar indo ali Naquela parte ali Galera Eu já falei pra vocês Que eu não sei o nome Parece uma janela Uma cortina Uma banda Eu não sei Então galera Aqui nesse local Seria a nova cidade Só que o Wolfpack Ele teve Uma ideia Brilhante De estar botando A nova cidade Galera Bastante longe Daqui do Brookhaven Então tipo Ela está Muito longe Muito mesmo Como vocês podem ver Galera Se eu subir Essa montanha aqui Vocês podem ver Que tem uma parte Grama Né galera Uma grama Tipo uma parte verde Ô meu Deus do céu Esse patinete aqui Ele não sobe Ele fica só deslizando Meu Deus do céu Calma aí Sobe Vamos subir Amiguinho Vamos subir Aí Subiu Galera Como vocês podem ver Tem uma grama E com isso A cidade será feita Bastante longe daqui Porque o Wolfpack Ele teve a brilhante ideia De estar fazendo Galera O sistema de avião Que é a atualização De avião Que eu acho que Todo mundo já sabe Muita pessoa Já viu no nosso canal Que é uma atualização Que todo mundo Agora aqui Do Brookhaven Vai conseguir pilotar Avião E com isso A gente vai estar chegando Na nova cidade Né Eita Buguei Eita O que que aconteceu Não sei Mas tudo bem Né Nossa senhora E com isso galera A gente vai estar conseguindo Pegar o avião Que vai ser uma coisa Muito massa A gente vai estar conseguindo Pilotar ele E com isso A gente vai estar indo Lá para a nova cidade Beleza Olha só Que coisa bacana Mas galera Como vocês podem ver Ainda não chegou Essa atualização Por causa que o Wolfpack Ele avisou A galera Que chegou A galera As informações Né Que o Wolfpack Disse O porquê Que não chegou A nova cidade E bom galera Começando com a nova cidade O Wolfpack Ele disse Que pode estar chegando Aí galera Em janeiro De 2022 A nova cidade Beleza Botei aqui anotado Janeiro de 2022 A cidade Ou também pode estar chegando Em fevereiro Galera De 2022 A cidade Beleza Olha só Pode estar chegando Em janeiro Ou até fevereiro Agora Vamos estar falando também Sobre as mansões Muita pessoa Veio me perguntar Né Porque eu estava Bastante ansioso O porquê Que as mansões Aí Não chegaram ainda Porque casa É um pouco Mais fácil De fazer Do que a nova cidade Realmente Mas como vocês sabem O Wolfpack Ele deve estar dando Galera O máximo de trabalho Possível para a cidade Então ele deixou A mansão de lado Mas ele falou também Galera Que a mansão Ela pode estar chegando Em dezembro De 2021 Que é agora A mansão Ou também pode estar chegando Em janeiro De 2021 Mansão Eu não sei porque O Roblox censura Tudo que eu falo Gente Eu não estou falando Palavra proibida Eu não sei o porquê Ele censura Mas tudo bem Acho que vocês entenderam Né galera Pode estar chegando Em janeiro De 2021 A nova Mansão Aqui no Brookhaven Galera Também Galera Outra coisa Que muita pessoa Veio me perguntar Que é Galera A casa Galera A casa de luxo E também A casa da praia Essas duas aí Gente Elas são Únicas Né galera A casa de luxo E a casa de praia São as mesmas coisas Por causa que a casa de luxo Também tem como botar Aqui galera Nesse terreno Então eu vou estar explicando Pra vocês aqui Galera Então as duas Casas Eu vou botar Só casas Galera Pode estar chegando Aqui em dezembro Também de 2021 Tá bom E a casa Galera Também pode estar chegando Em janeiro De 2021 Como vocês podem ver Galera Realmente Pode estar demorando Um pouquinho Ou também não pode estar Demorando Algumas atualizações Estão em dezembro Ainda A gente só não sabe Em que data Que pode estar lançando Aí do nada Né gente Então Isso é uma coisa Muito doida E muita pessoa Também Veio me perguntar E veio perguntar Pra muitas pessoas Que jogam Brookhaven Porque o Wolfpack Não botou Um evento de carro Né Isso seria muito legal Mesmo Imagina se Esses aqui Fossem os prêmios Seria muito legal Igual o que teve No Halloween E o Wolfpack Respondeu Que está pensando Em fazer isso Então galera Essa data Não foi prévia A ele Ele não explicou isso Mas o evento De Natal Pode estar chegando A qualquer momento Então eu vou dar Uma data Pra vocês Aqui O Natal É Evento de Natal Ó Evento de Natal Pode estar chegando Aí provavelmente De dezembro Também Ou Janeiro De 2021 Ou 22 Beleza galera Então aí A gente pode estar Esperando aí Infelizmente galera Por causa que o Wolfpack Né Como vocês podem ver Ele está trabalhando Bastante na nova cidade Então ele está deixando Algumas atualizações De lado Mas o bom Que ele já fez O Natal Né gente O Natal Ficou maravilhoso E ele fez Esses novos veículos Aqui Para a gente Estar utilizando Eu gostei Bastante desse veículo Que eu usei Quase o vídeo inteiro Né galera Então gente Esse foi mais um vídeo Informativo Mostrando tudo Para vocês Se vocês quiserem Anota aí Tudo certinho Galera Então agora Vocês já sabem Em quais datas Podem estar chegando Todas as atualizações Beleza Então galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Para quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui no canal Para mais vídeos E até O próximo vídeo Fui 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 Fui